Tá louco Olha isso velho Arrumbado Que ruim Meu amigo O cara foi Lá de Minas Gerais até aqui Gritando pra ver se pega na faca Só tem nele morrindo a cruz Nossa Que medo Meu Deus Meu Deus Entra a Charlie Nossa cara Eu acerto o estilo O que que eu faço? Acertei Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo